Música Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Arrugou o mundo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A ajuda de prazer É irremediável Neon Quando temos prazer Acertar o arrefei O lua Estrela volta O sol e o sol Que salve o dia A glória Desse bom Virá da vida O sonho É gerado o sol Querer Ganharia O que é de bom Estrela Parabéns ao sol Que salve o dia A glória Desse bom Virá da vida O sonho Até gerar O som Como Querer Ganharia O que é de bom O som A glória Hoje me dá Coração Desejo ensinar Tudo mais Por a rotina Beleza Jás Nocarei seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa Porta do mundo Lá na pureza Tudo mais Pura beleza Jás A luta de prazer é irremediável, meu amor A luta de prazer vai sentar uma rivela No ar, estrela boa, o sol de dança E sal de ar, a glória dele se pronta E a vida, o sonho até gerar o som E a glória do pé de bom, estrela boa, o sol de dança E sal de ar, a glória dele se pronta E a vida, o sonho até gerar o som E a glória do pé de bom 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 E a glória do pé, o sol de dança